E bom galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje como vocês viram eu trago pra vocês aqui um novo vídeo atualizado De como deixar o seu celular Android com visual do iOS, o sistema operacional dos iPhones Então eu já conto com aquele seu like desde o início pessoal Deixe o seu joinha aí, vai estar ajudando muito E é claro, se você é novo aqui e não é inscrito ainda Se inscreve e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos Feito isso galera, vou estar ensinando passo a passo a vocês Esse é um método mais simples, você vai deixar o seu celular com a cara do iOS em apenas um passo Então basta assistir o vídeo até o final que eu vou estar ensinando pra vocês E fora isso né, sem mais enrolação, o link do aplicativo tá aí abaixo Basta você baixar e tá seguindo os passos aí do vídeo E vamos lá Bom galerinha, estou aqui na tela do meu celular né, vai ser exibido aí do lado pra vocês E pra você tá deixando o seu celular com visual do iPhone Primeiramente você vai ir aí no link da descrição Vai baixar o aplicativo que eu deixei aí, ele não está disponível na Google Play Então baixou, a gente vai vir no gerenciador de arquivos Vai procurar a pasta download e vai fazer a instalação do aplicativo que é aí 4 megabytes É muito pequeno mesmo Então ó, baixou Instalamos aqui ó, basta aguardar uns segundinhos E pronto galerinha, depois de instalar você pode clicar em abrir E ele vai te levar pra tela inicial do seu celular E automaticamente ele vai mudar aqui o visual da sua tela inicial Como vocês podem ver Já ficou aqui com o visual do iOS em apenas um clique Com o aplicativo de 4 megabytes Então essa é a melhor forma aí pra você que tem um celular que é mais lento e tal E quer deixar ele com o visual do iOS Então vamos lá Aqui como vocês podem ver os ícones ficaram bem parecidos com o do iOS Ele tem essa barrinha aqui ó Que quando você puxa pra esquerda ele exibe essa barra de pesquisa Com a temperatura e tal Então é bem legal Igual o iPhone também E o legal dessa launch é que se você arrastar pra cima Ele te mostra todos os aplicativos também É uma boa pra quem não gosta muito daquele estilo do iOS Que os aplicativos é apenas em uma tela Você tem essa opção E aqui os ícones também mudaram Ó, ícone da galeria De música Ficou bem parecido com o do iPhone Você pode ficar pressionado aqui E configurar também algumas coisas aqui na launch Você pode tirar aquela opção De deslizar pra cima pra exibir os aplicativos Você tem a opção dos ícones Tem várias opções que você pode configurar E tá retirando aqui da launch Você tem a opção também do 3D Touch Que você fica pressionado Ele exibe algumas informações aqui dos aplicativos É bem legal mesmo Uma launchazinha bem completa Pesando apenas 4 MB E vai deixar o seu celular com esse visual bem legal E lembrando que ele já muda também automaticamente o papel de parede Então é isso Eu vou ficando por aqui O vídeo bem simples Bem fácil de você deixar o seu celular com a cara do iOS Show de bola Vou ficando por aqui galera Valeu e até mais Tchau 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 Tchau